Levantamento da Secretaria da Educação revela que mais da metade das escolas públicas do Estado não possuem alvarado corpo de bombeiros. Por falta de empresas capacitadas, Prefeitura vai lançar novo processo para a construção do metrô da capital. Campanha de vacinação contra a gripe começa com a estimativa de imunizar 80% da população de risco. Polícia Civil acredita que motivo financeiro foi a causa dos assassinatos de taxistas no Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre vai lançar novo processo para a construção do metrô. As duas empresas que haviam apresentado propostas ao Executivo não obtiveram capacitação para tocar a obra. A previsão é que a linha saia da esquina democrática no centro até a sede da Fierix, na zona norte da capital. O Porto Alegre rejeitou os dois projetos apresentados para a construção do metrô. Um não preencheu todos os critérios estabelecidos e o outro saiu mais caro que o previsto. Elevou o custo da obra para 9 bilhões e meio, sendo que o disponível é de pouco mais de 3 bilhões de reais. Exatamente o valor de 2010 corrigido, então chegamos a 3 bilhões. Isso que nós estamos sinalizando no mercado e nesse valor que nós estamos buscando uma nova proposta. O modelo proposto pelas duas empresas é o conhecido como Tatuzão, o SHIELD. Projeto que tem menor impacto ambiental no trânsito porque é feito com perfurações abaixo da linha do solo, sem interferência na superfície. Mas agora, para tornar mais barata e viável a construção do metrô, a prefeitura optou por outro sistema, o cut and cover com escavações rentes ao solo. A abre e corta, ele vai operar extremamente alto, ou seja, não precisa de grande profundidade e com isso as estações podem ser menores e também com custo bem menor. Você vai ter que abrir a rua para abrir e fechar de novo, mas ela fica a mesma solução, ou seja, o final é igual, ou seja, o funcionamento do metrô vai ser igual. O impacto na hora da construção é muito maior. Agora é evidente, está ligado a custos. Não há prazos definidos, tanto para a entrega das novas propostas, quanto para o início e término das obras. A Secretaria de Educação do Estado e o Ministério Público vão preparar um cronograma para regularizar o plano de prevenção contra incêndio em toda a rede estadual de escolas. Um levantamento revela que mais da metade dos estabelecimentos não tem alvará do corpo de bombeiros. A maioria das escolas estaduais não tem os itens obrigatórios do plano de prevenção contra incêndios. O balanço, entregue pela Secretaria de Educação ao Ministério Público, revelou que 55% das instituições de ensino não possuem o alvará do corpo de bombeiros, nem os equipamentos básicos de prevenção, como extintor de incêndio, sinalização e iluminação de emergência. Das 2.575 escolas, apenas 338 funcionam regularmente. Identificamos que 45% das nossas unidades têm alvará, estão adequadas ou em adequação, encaminhando o PPCI e certificado de conformidade. 55% das nossas escolas não têm alvará, mas porém, com certeza, boa parte dessas 55% têm equipamentos mínimos de segurança. O levantamento foi realizado através do envio de um questionário às diretorias das escolas, que tiveram um mês para responder, mas os dados ainda não foram conferidos diretamente nos locais. A legislação existe desde 1997, mas em relação à nossa rede, como a gente explica, não é uma boate, não é um prédio, não é um empreendimento. São 2.605 estabelecimentos de ensino que demandam uma situação maior de previsão de recurso e até questão de organização das coordenadorias e da educação do Estado. O Ministério Público, de posse dos documentos entregues pelo Estado, constatou que o número de instituições irregulares é maior. Em Porto Alegre, apenas 5% estão com alvará do Corpo de Bombeiros. A constatação é de que 85% está irregular, então, quanto a isso, não há necessidade sequer de fiscalizar, porque já estão irregulares e, confessadamente, o Estado confessa isso. Inicialmente, na informação do próprio Estado, porque não se quer crer que o Estado iria informar um dado que não é verdadeiro. quanto a regularidade ou irregularidade sabedor, o administrador público, da responsabilidade que tem de prestar informações corretas ao Ministério Público e à sociedade. Agora, representantes das promotorias de habitação e ordem urbanística e da infância e juventude vão definir os próximos passos e estabelecer prazos de adequação. Caso as instituições não atentem às normas, elas poderão ser punidas com a interdição. Esse é o grande dilema. O tempo já passou. Não haveria mais tempo, porque isso já teria que estar solucionado. E agora está nas mãos do Ministério Público como proceder para buscar esta regularização. Segundo o promotor Fábio Esbardelotto, a Secretaria Estadual da Educação se comprometeu a iniciar a regularização de 500 escolas até dezembro deste ano e de mais 500 instituições até dezembro de 2014. Está preso em Santana do Livramento o assassino confesso de seis taxistas gaúchos no mês passado. Luan da Silva, de 21 anos, prestou depoimento à polícia e sustentou a versão de que agiu sozinho nos crimes, que foram cometidos com motivação financeira. Ele foi preso na capital durante o final de semana. A polícia civil acredita que com a prisão de Luan Barcelos da Silva, estão solucionados os casos das mortes de seis taxistas. Três em Santana do Livramento, cidade natal do assassino confesso e outros três em Porto Alegre. A motivação para os homicídios teria sido financeira. Tem provas técnicas, provas periciais nos dois ambientes. Temos imagens, cumprimentos de mandados de busca e apreensão na residência dele, que culminou na prisão efetiva do autor, onde foram encontradas a bolsa utilizada dele nas imagens, roupas com vestígios de sangue. Agora falta um confrontamento de DNA com o DNA das vítimas, né? Algumas doenças para o fechamento do inquérito. Segundo o delegado, o suspeito preso tem 21 anos e é de classe média. Ele é considerado de perfil frio e está detido em uma penitenciária no interior do estado. Por uma questão de segurança, o local não é revelado. A prisão gerou mais tranquilidade entre os taxistas. Mesmo assim, eles querem mais ações de segurança. As barreiras são poucas. Só num mês eu tomei dois assaltos. Aí eu larguei a noite. A gente espera que ele fique anos e anos dentro da cadeia, né? Não sei que daqui um ano ou dois ele esteja na rua fazendo a mesma coisa de novo, né? E como ele, a gente gostaria que outros fossem presos. Que existe vários fazendo esse tipo de coisa, só que só assaltando. Graças a Deus não mata ninguém. E a semana começou com frio no Rio Grande do Sul. A menor temperatura registrada no estado durante esta madrugada foi de 3,9 graus em Vacaria, na Serra. Na capital, a mínima registrada hoje foi de 11 graus. Vamos ver na previsão do tempo como fica então o tempo amanhã e se o friozinho continua. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. A presença do ar seco e frio garante mais um dia de predomínio de sol em todo o estado. Apenas na faixa leste pode haver uma maior variação de nuvens. As temperaturas seguem mais baixas no começo e no fim do dia e durante a tarde permanecem amenas. O sol aparece com algumas nuvens em Porto Alegre, na região metropolitana, máxima de 22 graus. Variação de nebulosidade também em Pelotas, no litoral sul, a mínima é de 11. Na Serra Gaúcha, dia de baixas temperaturas e céu parcialmente nublado. Em Vacaria, os termômetros marcam 7 graus no amanhecer. Já na Campanha e no Oeste, dia ensolarado, máximas de 20 graus em Bagé e de 24 em Uruguaiana. Veja a seguir. Começou hoje a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A meta do governo é imunizar 80% da população de risco. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o primeiro caso de gripe A em Porto Alegre. A paciente é uma mulher de 26 anos que integra o grupo de risco por ser doente crônica. Hoje, começou a 15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Neste ano, a meta é imunizar cerca de 80% da população de risco. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe 2013 vai ser realizada entre os dias 15 e 26 de abril. No Estado, mais de 3 milhões de doses vão imunizar os chamados grupos de risco. O total de vacinas supera em mais de 1 milhão o número de doses disponibilizadas durante a campanha do ano passado. Esse aumento se deve à inclusão de dois novos grupos prioritários. As mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e as pessoas com doenças crônicas. Fazem parte do grupo de risco crianças entre 6 meses a 2 anos, gestantes, pessoas a partir dos 60 anos, trabalhadores da área da saúde, indígenas e presidiários. Foi boa a procura pela vacina nas primeiras horas da campanha na capital. A abertura oficial aconteceu na unidade de saúde familiar Fradique Viseu, no bairro Maitá. O aposentado Francisco dos Santos foi o primeiro a receber a dose. De preferência, o primeiro dia, né? Porque sabe como é que é. O velhinho como eu, amanhã pode não estar mais aqui, né? Entre as pessoas com mais de 60 anos, a imunização também está associada à redução no risco de hospitalização por doença cardíaca, cérebro vascular e pneumonia. Estudos do Ministério da Saúde mostram que a vacina reduz as hospitalizações e mortes. Ela tem um bom percentual de diminuição dos casos graves de gripe. Nós sabemos que mais de 50% das internações por pneumonia são preveníveis nos casos vacinados. 75% dos casos de óbito também podem ser prevenidos nas pessoas que se vacinam. Mas ela não prevene na totalidade da gripe, porque o vírus da gripe é um vírus bastante mutante. São vários tipos de vírus que causam a gripe. É importante ficar atento. Nem todo mundo pode tomar a vacina. São aquelas pessoas que têm histórico já de alergia a essa vacina e alergia ao ovo, né? O ovo de galinha. Essas são as conta-indicações formais de fazer a vacina da gripe. A vacina protege durante um ano contra três tipos de vírus. Influenza A H1N1, Influenza A H2N3 e Influenza B. Tipos de maior circulação entre a população. Para quem tem prioridade, a vacina é gratuita e pode ser feita em todas as unidades públicas de saúde. Os novos secretários de saúde das prefeituras gaúchas participam em Porto Alegre de um encontro promovido pelo Conselho das Secretarias e pela Federação das Associações de Municípios. A meta é capacitar gestores em saúde de todos os municípios gaúchos. No encontro, que tem duração de quatro dias, os secretários vão entender os trâmites do setor e como gerenciar uma das áreas públicas mais importantes. A legislação, as novas regras são muitas vezes direcionadas, né? Elas são muito do nível central, levadas até os municípios e nós precisamos estar atentos. Então os novos gestores têm essa dificuldade de acompanhar as novas legislações, as novas regras da saúde. Sobre as novas regras estabelecidas na Emenda 29, dos percentuais mínimos a serem investidos na saúde, a informação é de que o Rio Grande do Sul deve repassar para o setor 12% de tudo o que arrecadar. No ano de 2011, nós tivemos um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais, era o que estava projetado. Nós executamos 1 bilhão e 221. No ano de 2012, nós tínhamos um orçamento de 1 bilhão e 504 e realizamos 1 bilhão e 510. Então, mostrando que a evolução até agora tem sido da execução completa do orçamento que é apresentado pelo governo e é votado na Assembleia. Então, a nossa esperança é que se possa, já que temos os 12% contemplados no orçamento, podermos ter também a execução total desses recursos. O governador Tarso Genro confirmou hoje o nome da advogada Ariane Leitão como titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela assume a cadeira deixada por Márcia Santana, que morreu subitamente no mês passado. Leitão é vereadora suplente de Porto Alegre e comandou, até o ano passado, a Assessoria de Movimentos Sociais da Casa Civil. Atualmente, trabalhava na coordenação do Comitê Gaúcho pela Memória, Verdade e Justiça. Funcionários da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre realizaram manifestação hoje à tarde e ameaçam paralisar os serviços. A greve começou hoje e, segundo o sindicato da categoria, não tem previsão de fim. As duas principais reivindicações são as promoções previstas no plano de carreira e melhorias salariais. Nós queremos o reajuste salarial pelo GPM, queremos o start imediato das promoções. São 19 anos que os trabalhadores da ProSempa não têm promoção. Também há, na verdade não é uma reivindicação, mas há uma indignação muito grande pelo número de CCs. Tem quase 40 CCs do quadro externo. Então, se tem dinheiro para pagar 39 CCs de fora da companhia, os trabalhadores acreditam que é possível, sim, avançar na questão salarial e nas promoções aqui dentro. A ProSempa concentra os sistemas de informática que são responsáveis, por exemplo, pelo monitoramento das câmeras de vigilância do município e do agendamento de consultas médicas do SUS. A ProSempa é uma empresa fundamental, ela faz a tecnologia da informação, a informática de toda a prefeitura, na área da saúde, o correio eletrônico todo é por aqui, a folha de pagamentos, todas as questões ligadas aí à receita do município. Então, quer dizer, pode vir a acontecer algum problema no meio da greve. Até esse momento não houve maiores problemas que poderá vir a acontecer. A assessoria de comunicação da ProSempa informou que a companhia vai se pronunciar sobre o assunto somente após o avanço das negociações. Veja depois do intervalo. Rodada de negócio vai levar a arte cênica do Estado para festivais brasileiros. O presidente interino da Venezuela foi escolhido neste final de semana para comandar o país nos próximos sete anos. Nicolás Maduro não conseguiu a transferência de votos de Hugo Chávez que imaginava. Ao final, a diferença do resultado da eleição ocorrida neste domingo foi de pouco mais de 1% dos votos em relação ao adversário Henrique Capriles. Mas será que isso significa o enfraquecimento do chavismo? Se o governo venezuelano atual, eleito, reconhecido internacionalmente, não tomar medidas contra a especulação e contra as sabotagens que acontecem, inclusive dentro do próprio Estado venezuelano, por dentro do próprio Estado venezuelano, existe esse risco sim. Porém, se ele conseguir enfrentar essas questões, atender a demandas sociais por aprofundamento das mudanças que o país já vem fazendo, eu acredito que não. Para a pesquisadora, mesmo com uma base de apoio no Congresso Nacional, o novo presidente terá como desafio de gestão implementar as propostas de campanha. O Maduro tem condições de aprovar uma série de leis, inclusive, que criminalizam a especulação, mas é preciso saber também que o processo venezuelano envolve uma disputa hegemônica de muito maior amplitude. E que é no bojo dessa disputa que envolve, inclusive, a intervenção de países estrangeiros, com apoio dos Estados Unidos, a oposição, é no bojo desses conflitos de maior envergadura que se definem os rumos do processo venezuelano da Venezuela. Na avaliação deste doutor em relações internacionais, a vitória da situação representa uma continuidade de acordos comerciais e a possibilidade da ampliação de mercado de produtos brasileiros. A Venezuela acabou de entrar como membro pleno do Mercosul e isso cria compromissos com a Venezuela. Eu creio que, vamos dizer assim, num cenário melhor, o novo governo vai ter que negociar com seus parceiros do Mercosul alguns ajustes, algumas transformações para que o país efetivamente se beneficie dessa entrada e que ele, com seus recursos, também beneficie o resto do Mercosul. Enquanto analistas aguardam os rumos que o governo venezuelano irá tomar, certo mesmo é que Hugo Chaves continuará a ser lembrado na história da América Latina. Tem que reconhecer duas coisas que são básicas e são, vamos dizer assim, um degrau superior para uma transformação. Primeiro, a construção de grandes obras de infraestrutura que, aliás, beneficiaram muito as empreiteiras brasileiras que foram lá e fizeram estradas, pontes hidrelétricas, o metrô de Caracas. E outra coisa foi a entrada de uma grande quantidade de pessoas no mercado de consumo e ter um projeto de desenvolvimento econômico que, no caso, acho que agora será algo que deverá ser feito mais ou menos compartilhado com seus parceiros do Mercosul. Integrantes da Guarda Municipal de Porto Alegre reciclam conhecimento em curso de formação profissional. A busca pela qualificação do trabalho da Guarda Municipal motivou a corporação a promover um curso de formação e reciclagem. O conteúdo, definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, é padronizado para todo o Brasil e ministrado na capital pela Faculdade de Direito de Santa Maria, vencedora da licitação. O comandante espera que, com 476 horas-aula, que inclui disciplinas teóricas como legislação e direito penal, os 545 guardas municipais estejam ainda mais preparados para atender a população. Abrange todas as áreas, tanto operacional, legislação, o foco principal na nova modalidade de atendimento da Guarda Municipal dentro de um contexto de segurança pública. Qual é essa nova modalidade? Porque a Guarda Municipal, por lei, ela atende apenas, protege os próprios municipais e serviços. Hoje, ela contribui muito na segurança pública. Para este profissional que atua na Guarda Municipal há 28 anos, o curso representa uma oportunidade para melhorar o serviço. Hoje, os guardas municipais cumprem uma jornada de 12 horas de trabalho com intervalos de 36 horas. Eles são os responsáveis em zelar por praças e parques e pela vigilância fixa em instituições e escolas. Quando nós entramos na Guarda Municipal, nós tínhamos uma visão somente de patrimônio público. E nesse sentido, o patrimônio público seria mais ou menos o concreto, a escola em si, aquela parte material. A gente tinha uma visão de pessoa, patrimônio, o maior patrimônio é vida. Então, hoje, a gente já sabe, já se ampliou esse trabalho nosso. A gente já tem uma visão, agora os guardas já têm uma visão já, que não é mais somente cuidar o patrimônio inanimado. Neste curso, serão formados 53 novos guardas municipais de Porto Alegre e Esteio. Atualmente, segundo o comandante da corporação, Luiz Antônio Pitã, faltam 250 profissionais para atender a toda a população. Uma grande oportunidade de transformar sonhos em projetos com todas as condições de se concretizar. Assim é a rodada de negócios. Levar a produção gaúcha de artes cênicas para vários locais do país e até para o exterior foi o objetivo da rodada de negócios. Uma ação que está dentro do programa do 5º Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre e inédita no Rio Grande do Sul. E é uma atividade que tem como finalidade a circulação dos espetáculos da produção gaúcha. Funciona de uma forma muito simples. A presença de 5 curadores de festivais nacionais que vão olhar essa produção, vão receber o material de cada grupo e depois vão alinhar com a questão de cada festival. A rodada de negócios foi desenvolvida durante todo o dia de hoje e 72 grupos de teatro, circo e dança tiveram 5 minutos cada um para apresentar seus trabalhos. A avaliação foi de uma banca de especialistas no assunto. Sérgio Bacelar do Festival de Teatro Brasileiro, Cileda Franklin do Festival Internacional de Artes Cênicas do Ceará, Armando Fernandes da Ação Cultural do Sesc de São Paulo, Mariana Soares do Festival Cena Contemporânea de Brasília e Marcelo Bones do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Vários espetáculos já circularam a partir desse primeiro contato, apesar da gente saber também que não é esse dia, um dia só e nesse tempo que isso vai se consolidar. Isso é ao longo dos anos, a repetição desse processo é que vai fazer uma maior circulação dos espetáculos, no caso aqui de Porto Alegre, pelo Brasil inteiro e também para os festivais internacionais. A expectativa é grande, principalmente entre os maiores interessados no assunto. Uma grande oportunidade de, de repente, mostrar o melhor do teatro gaúcho para todo o Brasil, enfim, para o exterior e também uma valorização dos artistas daqui, da cultura daqui. A expectativa é poder levar o nosso trabalho para o maior público possível e para que outras pessoas possam ver e assistir e contemplar, né? Tem um significado de ampliação nacional, né? Então, estamos com uma expectativa bem boa, feliz de estar aqui participando e contente também por toda a trajetória que foi agora no quinto festival de teatro de rua, né? A Rádio FM Cultura estreou mais um programa jornalístico nesta segunda-feira. O Café Cultura tem edições de segunda a sexta-feira, às 15h para as 8h da manhã. Bom dia, Regina. Bom dia. Com duração de meia hora, o programa conta com previsão do tempo, informações sobre o trânsito de Porto Alegre e as principais notícias do início da manhã. A gente está acrescentando mais um espaço de informação pelas manhãs que os nossos ouvintes não tinham, né? Eles continuam tendo a possibilidade de ouvir música, mas agora eles já têm no início, assim, tomando o café da manhã, eles podem saber quais são as principais notícias do dia e ainda tem uma palhinha de cultura, mas com uma discussão mais de fundo, não de agenda cultural, que era uma necessidade que ainda faltava ser complementada aqui na rádio, né? O programa tem boletins ao vivo da capital gaúcha, realizados pela repórter Diana Lenz. A direção é de Cláudia Boff e a apresentação de Carlos Machado. O Café Cultura também aborda notícias de outras localidades do Rio Grande do Sul, através de parceria entre a FM Cultura e as rádios do interior. Começar com um programa de notícias, informação, prestação de serviços e cultura numa rádio já consagrada, né, pelo nosso público, é bastante motivador. Essa dinâmica é interessante porque a gente agrega as informações, a prestação de serviços, as notícias e também informações do interior. A nossa rede de emissoras afiliadas aqui com a FM Cultura, então é um programa de meia hora, ágil e que traz bastante informação de uma dinâmica bastante interessante. Oi, Jorge.